Os ex-alunos do Africa Center que estão aqui conosco virtualmente para esse webinar em combater o crime transnacional, entendendo a resiliência ao crime organizado transnacional, o papel do policiamento, justiça e a sua coordenação. Meu nome é doutora Catherine Keller, sou professora ajudante de justiça e o Estado de Direito e é um grande prazer conduzir esse webinar hoje. Já que não podemos ver-nos todos hoje, deixa eu parabenizar o entusiasmo de todos que estão aqui conosco, da comunidade de ex-alunos. Vocês representam vários países na região com muita experiência, uma experiência variada no assunto e estamos muito gratos de tê-los todos conosco essa tarde. Esse webinar é a quinta da série sobre desenvolvimento profissional em combater o crime transnacional. Estamos a oferecer esse webinar desde 2020 e muito obrigado por todos que fizeram parte desse webinar. Eu quero dar as boas-vindas aos novatos. Esses que estão conosco têm diversos históricos, experiência, mas nenhuma experiência e conhecimento é requerido para fazer parte desse webinar. Contudo, há ex-alunos na audiência que têm muita experiência nesse domínio. Os webinars foram feitos com esse entendimento dessa audiência diversificada e o nosso objetivo é fomentar o entendimento e aprendizagem. Para quem tem um conhecimento limitado sobre o crime transnacional organizado, encorajo-os a fazer perguntas para ajudar a todos a melhorar o nosso entendimento do crime transnacional organizado. E para quem tem muita experiência, por favor, comparta conosco o vosso conhecimento. Um pouco sobre o Africa Central, os senhores conhecem, mas isso é informado por nossa missão ao expandir o entendimento, fornecer uma plataforma confiada para o diálogo e catalisar as soluções. Isso é tudo governado pela nossa missão para avançar a segurança através de instituições eficazes que respondem aos cidadãos. Esperamos que a sua participação possa contribuir ao avanço de segurança para todos os africanos para combater o crime. Para o benefício daqueles que são novos para essa série, essa série tem alguns objetivos. Queremos trazer os palestrantes peritos sobre essas questões que vão expandir o entendimento do crime organizado transnacional e como combatê-lo. Queremos facilitar a diagnóstica estratégica do problema. Também queremos apresentar-lhes novos dados sobre o crime organizado transnacional em África e os métodos para monitorá-lo. Queremos gerar também ideias práticas sobre como criar e fortalecer a resiliência por parte dos países ao crime transnacional organizado. Sabe que no passado, as quatro na série, o enfoque foi entender a magnitude e a prevalência do crime organizado transnacional nos países africanos, introduzindo o consórcio de inacto e índice de crime. E o enfoque foi alguns elementos chaves de como diagnosticamos esses desafios, estudando os mercados e os atores criminais do crime transnacional e como trabalham ao longo do tempo e do espaço. O terceiro webinar nos permitiu uma visão dos diversos tipos de vulnerabilidades que os países encaram com relação ao crime. E o webinar de hoje faz parte de vários em que vamos considerar a resiliência dos países. Como criamos a resiliência a esses problemas? Os webinars anteriores viram as estruturas de política e jurídicas, como também governação, como fontes de resiliência. Hoje, vamos ver mais três fatores de resiliência que podem influenciar como abordamos o problema de crime. Esses fatores de resiliência surgem desse índice de enacto para a África, que é uma fonte aberta de dados que já explicamos anteriormente. Vamos ver a capacidade de implementação da lei e justiça e a questão de coordenação também. Esperamos que até o final da série de webinar podamos entender melhor os vários agentes nessa luta contra o crime transnacional. Isso é muito importante para que tenhamos uma resiliência melhor e para podermos reforçar a capacidade dos estados no sentido de focar em sua integridade territorial, a sua soberania. E queremos também examinar por que esses atores e como podem desempenhar a sua parte em reforçar a resiliência. Queremos também focar em alguns elementos chaves com respeito à resiliência. e identificar alguns dos desafios que os países africanos enfrentam para que possam melhor lutar contra esse aspecto do crime organizado transnacional. Quero dar as boas-vindas a dois peritos da área que vão falar conosco sobre essas questões. Temos as suas biografias aqui no website. Eu vou mencionar alguns pontos da sua biografia. O senhor Bryce é um advogado na Ordem dos Advogados do Congo. E como também consultor do programa de serviço florestal dos Estados Unidos na República do Congo. Em um projeto de combate ao corte ilegal de madeira na República do Congo, nos Camarões e no Gabon. Ele tem sido advogado, consultor e instrutor em muitas áreas de direito desde 2009, incluindo direito ambiental, marítimo, contratual, administrativo, propriedade intelectual, fundiário, direito de planejamento, direito penal, direito imobiliário, viabilidade legal, projetos de investimento. Ele também é presidente honorário do Green Brain Institute de 2003, uma ONG para ajudar a implementar a agenda de 2023. O senhor Hongi. O senhor poderia explicar sobre como as capacidades judiciais na República do Congo e os países vizinhos influem na luta contra o crime organizado transnacional. Eu sei que é a sua especialidade no sentido da exploração ilegal de madeira. Muito obrigado, doutora Catherine. pela oportunidade de assumir a palavra e falar com todos os ex-alunos do Africa Center. É muito importante isso. Em breve, vou tentar responder a essa pergunta. Quero que se lembrem que essa pergunta é apresentada no contexto da exploração ilegal de madeira, que é o enfoque da minha resposta. Quero especificar que essa pergunta é importante, tão importante, embora os juízes e magistrados, falo dos juízes como também dos procuradores, embora não estejam atualmente envolvidos nas regras e imediatamente implicados nos processos jurídicos e nos processos jurídicos atualmente, porque as nossas leis florestais atualmente permitem que o departamento florestal lide com todos os processos jurídicos e procedimentos jurídicos. portanto, são eles, o departamento florestal do nosso governo, que tem a responsabilidade direta sobre essas questões e esses outros trâmites que ocorrem. Quando há necessidade para os juízes entrarem no programa para combater os crimes florestais, são envolvidos indiretamente e isso apresenta um obstáculo para nós, é claro. Também, isso nos presta ou ajuda os juízes e os magistrados a continuar a combater esses crimes florestais porque sempre há aquele diálogo entre as entidades. Se alguém estiver culpado de um crime, de uma violação das regras, o juiz ou o magistrado pode, nesse caso, intervir na situação se a agência florestal indica que houve uma violação. O nosso projeto, portanto, procura encorajar os juízes a envolverem-se porque não podemos nos limitar, não podemos depender exclusivamente das agências florestais para lutar contra o aspecto dessa violação e precisamos que o judiciário esteja mais envolvido, mas eles têm de estar melhor informados e os juízes entendam melhor essas violações e o que representam para que eles sejam melhor preparados e qualificados para decidirem sobre esses casos. e os magistrados e juízes e procuradores precisam trabalhar com as demais pessoas envolvidas na implementação da lei porque as organizações transnacionais formam um elemento importante. E todas essas infrações não são da competência da administração de florestas. Isso permite que cada parte tenha a sua contribuição e torne o processo eficaz. E por que é que eu digo que temos que analisar isso caso por caso? É para que a administração florestal seja mais eficaz. É melhor que seja a administração florestal a agir e a exigir que as multas não sejam inferiores ao que prevê a lei. Então a gestão policial tem que cuidar dessas violações. é importante que o juiz intervenha para dar a sentença apropriada e correspondente aos danos causados. Então a capacidade judiciária está em construção no que diz respeito à resposta penal em relação aos crimes policiais florestais. Tem que haver uma coordenação os magistrados também são muito importantes em matéria judiciária para que se possa lutar contra este fenómeno. Muito obrigado Catarina. Muito obrigada por favor. Uma outra pergunta para o senhor. que tipo de agente criminoso está envolvido na exploração ilegal dos produtos florestais no Senegal e no Gabon e nos Camarões e no Senegal e quanto à luta do sistema judiciário contra esta exploração é verdade que já há há desde há anos alguns estudos sobre a criminalidade transnacional na África Central mas mais quanto a essa questão da vida selvagem tem tem que se fazer notar que também a relação à fauna a exploração ilegal dos produtos florestais estamos a lutar contra esses atos ilegais há relatórios que indicam que há casos de tráfego de madeira ilegal mais especificamente no Congo nos camarões etc então para responder à sua pergunta no que diz respeito aos agentes associados a esta criminalidade há diferentes categorias como eu disse anteriormente o crime organizado transnacional em matéria de civil cultura tem vários níveis de violações e muitas vezes há redes internacionais de elementos criminosos a atuar e as pessoas podem ter conexões com essas redes ao nível nacional nas fronteiras e também quando falo do setor privado há as empresas que prestam serviços subcontratadas que exportam madeira por exemplo fazem parte desse dessa criminalidade organizada transnacional ao falar dos agentes no setor público refiro-me a certos agentes do Estado os oficiais das alfândegas a polícia que também estão suscetíveis de estarem envolvidos com estas redes criminosas e há certos agentes políticos que também poderão ter interesses pessoais neste tráfico dentro do nosso projeto estamos a atuar para que levemos em conta todos estes intervenientes e para tentar deter as suas ações quer se trate do setor público ou privado uma vez que eles estão a participar nesta criminalidade nesta rede criminosa com a exploração ilegal da madeira há igualmente ferramentas clássicas que temos como a colaboração dentro da associação florestal temos uma organização subregional CAMIFAC que é a Central African Forest Commission para a África Central este há um tratado que nos ajuda a fazer a supervisão e a fiscalização das atividades e não devemos esquecermos que para sermos completamente eficazes nas nossas ações contra a exploração ilegal da madeira temos também que dialogar entre Estados e nações para assegurar que os produtos madeireiros não sigam não transitem de um país para o outro por exemplo no caso dos camarões precisamos disso para assegurar que a lei seja aplicada não há apenas este mecanismo em termos da proteção florestal há outras ferramentas que estão disponíveis embora não sejam todas utilizadas pelo sistema judiciário dos países da África Central temos no caso da África Central o acordo subregional que opera no domínio de ações de formação e como eu disse anteriormente temos outros tratados não podemos desassociar a exploração ilegal de madeira de outras atividades ilegais no Congo temos uma agência nacional que faz parte do grupo de trabalho formado por vários países que realmente nos apoia no Congo temos os nossos homólogos que nos ajudam na luta contra o crime transnacional e gostaria de terminar dizendo que isso faz parte da resiliência do Estado o crime transnacional organizado a luta contra o crime transnacional organizado tem atores que se adaptam os criminosos adaptam-se também à situação temos também então que utilizar os sistemas de aviso temos as redes de satélites que nos permitem ver as perdas nas áreas florestais e observar os processos de desmatamento e as populações também têm que concordar em ajudar-nos porque elas estão presentes no campo então há essa associação que têm as ferramentas que são muitas vezes difíceis de utilizar e acionar porque há o uso dos telemóveis para este tipo de comunicação e nós tentamos envolver todos os intervenientes da sociedade civil para que tenhamos uma melhor partilha ou intercâmbio de informações para que isso aconteça no terreno muito obrigado e temos então essas ferramentas clássicas e outras ferramentas diferentes que temos à nossa disposição e também temos além da polícia e da gendarmeria outros elementos na coordenação do COT então o que é que os líderes os dirigentes africanos no setor de segurança e justiça fazem para reforçar a coordenação entre estes diferentes domínios muito rapidamente eu diria para os participantes que em termos do Congo é importante reconhecer isso nós nós não temos a pretensão de ter soluções que possam ser aplicadas uniformemente em todos os casos mas como eu disse anteriormente falarmos falarmos uns com os outros ao termos essa coordenação e a concertação entre os atores é muito importante ter essa concertação entre os atores envolvidos no combate contra o crime a criminalidade especialmente a criminalidade em matéria de florestas com todos a trabalhar conjuntamente esse é o projeto que nós temos estamos a tentar executar atualmente temos as associações florestais as alfândegas o setor judiciário o setor de transportes e também a agência nacional de finanças que também trabalha nesse sentido mas também a sociedade civil está a atuar monitorizando a situação e também fazendo supervisão no Congo então temos essas vias para executar esse projeto e do Estado e de fora do Estado para conseguirmos trabalhar conjuntamente todos estes intervenientes conjuntamente trabalham temos vários think tanks grupos de reflexão e para resumir o nosso conselho é em primeiro lugar trabalhar conjuntamente colaborar para que cada interveniente possa apresentar a sua perspectiva do problema como eu disse e repito a mim mesmo é muito importante que os Estados respondam estas violações das leis florestais separadamente do sistema judicial nós passamos por essa experiência no Congo em termos da fauna selvagem as leis eram muito fracas e os juízes muitas vezes não compreendem a importância das infrações cometidas as infrações cometidas no passado em termos de fauna e flora os juízes responderam conseguiram responder alguns desses atos então é importante que os Estados compreendam todas essas infrações seja das leis florestais ou de outros setores conexos recebam as mesmas sentenças determinando-se então a punição para essas violações e depois temos também que treinar as pessoas capacitar os juízes e os promotores de justiça em termos dos crimes de desmatamento e a exploração ilegal de madeira é importante que os crimes sejam julgados para um juiz fazer o seu trabalho de forma correta se ele não estiver bem informado em termos de direito criminal com respeito a florestas é isso que eu aconselharia aos estados que querem lutar contra o crime transnacional no domínio de florestal muito obrigado por vossas respostas a um um eu te amo te amo eu te amo eu te amo te amo O que é isso?